Vamos começar então o Shop 370. Eu quero te contar o segredo da Mayumi. Sabe qual é o segredo dela? Porque ela vende tanto, porque a margem de lucro dela é tão pequenininha quanto ela. Então aqui o preço é bom, gente. Vou mostrar pra você aqui, malhas de lã, tá certo Mayumi? Jacar, 13 reais. 13 reais, olha o que tem de estampas aí pra você escolher por 13 reais. Conjunto de moletom? Felpado, 13 reais. Conjunto adulto, tá? Adulto, vou mostrar que é felpado mesmo, tá? Várias cores, tá muito bonito. 13 reais. Conjunto infantil, felpado, colorido, 9 reais. Eu ia falar 13, 9 reais. E embaixo? Famíster de viscose, várias estampas, várias cores, 9 reais. 9 reais, tá? Conjunto aflanelado, infantil também, várias estampas, 7 reais. 7 reais, o que tem embaixo? Com a cacharrel de lã, acrílica, 7 reais. Polo, 7 reais. Nossa, quanta coisa, meu Deus! E esse macacão, que é uma graça, 7 reais de jeans. Nossa, gente, olha que preço! Olha que lindo, 7 reais, aqui. Conjunto aflanelado, infantil, 5 reais. 5 reais, tá dando, né, Mayumi? Calizeta, mangalonga, 5 reais. Aqui tem o quê? Flamel, mangalonga, 5 reais. 5 reais, calça de cóton, 5 reais. 5 reais, calça de moletom. A aflanelada, 5 reais. Aqui são peças avulsas, blusinha de moletinho. E aqui tem calça de moletinho. Calça de moletinho. Qualquer peça. Qualquer peça. E fusô em lã, 1,50. 1,50. Estão dando de presente pra você. Aproveite. Shop 370 com promoção até a próxima sexta, sábado e domingo, das 9 às 18 horas. Isso. Rua Coelho Lisboa, 393, no Tatuapé, pertinho da Praça Silva Romero. Essa baixinha aqui faz um estouro nessa Coelho Lisboa. Então venha correndo aproveitar Shop 370. Certo, Mayumi? Certo. Você não sabe que é pra brincadeira, não, né? Não, não. Por quê? Então tá certo. Aproveita. Shop 370.